Associação Desportiva Associação Desportiva Associação Desportiva Associação Desportiva Recreativa São José Meu Aldi Celeste Meu Bravo Leão Te mando meu coração Sou do Potantim E me orgulho de ser Vencer, vencer, vencer É o nosso lema Vencer e dar olá Salve o nosso São José Leão de Palmas Palmas do Leão Timi Guerreiro São Poço Leão de Palmas Palmas do Leão Timi Guerreiro São Poço Leão de Palmas Palmas do Leão Timi Guerreiro São Poço Leão de Palmas Palmas do Leão Timi Guerreiro São Poço Obrigado.